Relativamente ao consul honorário, o Sr. Vançar Miclete, é um dossiê que normalmente é uma regra no Ministério do Negócio Estrangeiro, as candidaturas, os embaixadores ou personalidades propõem figuras para serem consuls honorários. Consul honorário são pessoas bem posicionadas, endinheiradas ou abastadas, ou que estão no mundo de negócio, ou que têm uma posição privilegiada perto de um governo que facilita um pouco que Santo Meipice possa ser promovido. E este indivíduo foi-nos apresentado na perspectiva nossa. Pensamos que hoje o quadro... O quadro da rede da diplomacia que nós temos para o exercício da política externa é diminuto e nós delineamos a nossa estratégia em multiplicar um pouco mais os consul honorários do fundo para promover Santo Meipice. Este indivíduo fez um pedido, esse pedido foi instruído, nós enviamos o nosso embaixador que está em Rabá para Marrakech para aferir da realidade que é financeira e etc. do indivíduo. Vi o embaixador e eu tenho cá o relatório do embaixador que diz claramente assim... Desculpe-me... Esta visita foi um sucesso porquanto permitiu-nos visualizar em loco a situação real e concluir que todas as expectativas foram superadas positivamente. Não desenvolveremos aqui este assunto por já termos sido uma informação específica e a par dos seus treinamentos de negócios estrangeiros e comunidades. Focaremos aqui outros assuntos de forma sucinta, portanto, às várias áreas que o tal consul honorário estaria disposto a desenvolver com Santo Meipice. Alguns falaram de cacofonia. Eu falaria de apenas um pequeno desacerto. Não houve cacofonia nenhuma entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Conselho de Ministros. Não. Houve um facto gerado. Com base num jornal virtual da Angola, alguém lançou que uma personalidade que não tem idoneidade foi escolhida para ser consul de Santo Meipice. Com base num jornal que nem sequer é o jornal oficial da Angola, em base nesta notícia lançou-se algo. E a partir daí fez o eco. E como sabe, o Santo Mense age por contaminação. Santo Mense sempre quando a gente pergunta, depois de ele contar uma história, você viu não entender ou aflar? Entender ou aflar? Nunca ele diz eu vi entender ou aflar? Nesse entender ou aflar, a coisa ganhou proporção. Ganhou proporção e nós não nomeamos ainda o consul honorário. Nós fizemos um do Diligence, o embaixador foi até a Marrakech para vir, porque o consul honorário é uma pessoa muito próxima do rei Mohamed VI e podia facilitar a nossa relação, a nossa aproximação com Marrocos, para além de todo o potencial que ele tem no agroalimentar e nos domínios dos petróleos e etc. É uma figura importante, é uma figura que possivelmente terá também os seus problemas, como tem toda a gente com os seus sócios, porque é um grande homem de negócios, mas não tem problemas com o governo angolano, não tem problemas com o governo francês, porque nós, aqui no nosso registro, nós pedimos registro criminal e pedimos todos os documentos dessa individualidade. E o que é que diz o conselho do ministro? Para a ministra suspender e reapreciar a situação. E o que nós fizemos? Nós mandamos uma nota a explicar, ok, que não há nada de especial, nós fizemos todos os passos e o conselho do ministro é soberano. Para decidir se vamos ou não vamos aceitar o senhor Vansamiclete como cónsulo honorário de Santo Mestre. Importa dizer que o cónsulo honorário não traz gastos ao cofre do Estado de Santo Mestre, antes pelo contrário. E é mais uma razão, porque na regra do reino de Marrocos, o conselho honorário tem que apresentar, dar prova que pode instalar verdadeiramente um conselho honorário, ter a bandeira e ter a capacidade de gerir também a comunidade que ele vai representar. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, eu estarei aberta para responder a todas as outras perguntas. Eu não conheço fisicamente ainda o senhor Vansamiclete, mas gostaria um dia de o conhecer, face a tudo que se me colaram, sobretudo os grandes atributos de riqueza e de ladruíce, mas eu digo-vos uma coisa, como crente, Deus condena a mentira e a boca fraudulenta responderá no enjuízo. Muito obrigada.